Tem portação BCASU. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Nacional. Primeiro-ministro Maria Alcâterio Russo, Timor-Uansir, trata documento do serviço da Inglaterra, tem que paciência também durante Portugal uma oportunidade do serviço da Europa. Maria Alcâterio Russo, relacionado com o Timor-Uansir, não é o protesto da Inglaterra de Portugal, não é considerado demora documentos narrativa ou retambilidade de identidade da Inglaterra de Portugal. Também, se o governo Foranão tem que paciência com o dinheiro, não é o momento de ter Portugal uma oportunidade do Timor-Uansir ou do serviço da Europa. Se não for Portugal, a Inglaterra de Portugal é que tem o Embaçada trata da Inglaterra de Inglaterra de Timor. Portanto, isso tem que ter paciência. e tem que ter paciência. Tampão, tem que ter paciência. Tira logo a possibilidade, para ir ao Timor-Uansir, para ir ao serviço da Europa. Talabar aqui, tem que ter paciência. Mas talabar aqui, não é o serviço da Inglaterra, e o Timor-Uansir, não é o serviço da Inglaterra, não é para ir ao paciência, não é para o que o Timor-Uansir. não é para o problema. Entendeu? 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 Jovens, eles não falaram, como o senhor, lá, Ramanas, Ramanas, e pronto. Mas isso tem que acalmar tudo. Antes de ministro do Negócio Estrangeiro, no Cooperação, Aurelio Guterres, considera, protesto, não é o Timor-Uansir, ralo, a só o embaixador de Portugal, lá, e a relação com o assunto política, mas bem, questão técnica. Antes de nós, o embaixador de Portugal, e o Timor-Leste, Pedro Almeida, que se tem que ter paciência, também tratar documentos, e que se tem que ter paciência, 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 a muito que se tem que ter paciência, Celestina Teles, Ferdi Soares, XMN. Governo Timor-Leste, se estabelece a cooperação com Singapura, e a área saúde, e a formação do Dr. Especialista Fuang. Primeiro ministro, Maria Alcântara, que se tem que ter paciência, e o Dr. Especial Fuang, e a região do Simapura, a definir a cooperação com o Timor-Leste, e a formação do Dr. Especialista Fuang, e a formação do Dr. Especialista Fuang, e o Dr. Especialista Fuang, e o Salão Sociedade Civil, para seu governo Dili. Nós somos profissionais de saúde, e o Hospital Público Botli, e a Singapura, e o Dr. Especialista Fuang, e a formação do Dr. Especialista Fuang, e a formação do Dr. Especialista Fuang, e o Dr. Especialista Fuang, o Dr. Especialista Filipe Civil, e o Dr. Especialista Fuang, e a Sopià, para a Rua, e o Dr. Especialista Fuang, Não tem câncer, não tem câncer, não tem câncer, não tem câncer, mas foi a rua, agora não significa a banquete de tabela, mas tem que ir a rua para criar condições e ter profissionais que aumentam os conhecimentos e capacidades. Durante a nação timor-leste e a cooperação de Singapura e a área econômica no negócio, inclui capacitação para o curso humano timor-leste e o treinamento para o funcionário público e a área hoje. Celestina Teles Ferdi Suárez, Xiemen. O que ele estabelece na biblioteca? O que ele estabelece na biblioteca? A Autoridade Nacional Petróleo Presidente da Autoridade Nacional Petróleo e no Minerais, Gualdino do Carmo da Silva Hateten, Timor-Leste e a Unesperança Cônaba Indústria Mina, Tamanene Fiercata, Timor-Uan Sebele Maneza, Unesperadoras Griter San Rais, Dada Mai Timor-Leste. O Convistos de 2002, agora, estou comprando a indústria da dança e temos leis, regulamentos no leis, mas que está fazendo, não temos contratos, 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 com o título local, nós vemos a grande oportunidade, ato, emprega, fortaleza, emprega Timor-Uan Barac, Lutã. Tuir Gualdino do Carmo, Timor-Uan Barac, mas remata uma formação e área indústria minerai com qualidade internacional. Délcia Pereira, Bonifácio Carvalho, GEMEN. Comissário da área conjunto Timor-Gepnian, António de Souza Loiola, declara que horas gritas são realizadas no Timor-Leste. Na questão, a Fuen participa do programa Grande Intervista e do estúdio do GEMEN, Bebora Dili. Na declaração, o comissário da área conjunto de Coliacata que está atuando a que horas no Timor-Leste não é o assunto técnico, mas é importante que o Timor-Leste tem que fazer a decisão. que está atuando a cada hora, não é o que está aqui, né? A Nessa Uenha, o dia, o assunto técnico é bem, o assunto é a forte decisão, e também é importante. Também, e também tem que a Austrália nos envolver, Timor nos envolver, e tem que fazer a decisão, que baseia para consensos. E também se determina o futuro desenvolvimento do campo, que é a parte da área, e a parte da pipeline, e incluímos a possibilidade de atuar a Timor. Tuir Antônio de Souza, concordância entre Timor-Leste e na Austrália, onde assina a coro-fronteira marítima, e a Loronem, Fulham Mar Sul-Liubá, no dar passo positivo, ida a Timor-Leste, e a luta abacadora às Gríter-Sanrais. Mas bem, e a Suzere, Timoruan Roto tem que ir a consensos, onde bem, termina o futuro Gríter-Sanrais, beledada, mas é Timor. Délcia Pereira, Vonifácio Carvalho, GMM. Comandante Zeral Penitelli, Comissário Júlio Ornaiv, declara, Polícia Pronto, Bukatur Cidadão Indonésia, o inicial MK, para mudar a autor principal droga, Contentor Cia, nebe desconfia, Halei, Rússia Timor-Leste. Júlio Ornaiv declara, Pronto, Instituição Segurança, relaciona o caso, desconfía autor principal materia prima droga, Contentor Cia, Hussi Indonesia, o inicial MK, Halei, Hussi Timor-Leste. Antes, fontes confirmadas, o Ministerio Público relata, autor principal, Halei, Hussi Timor-Leste, no parte Ministerio Público, contactuona, o Badan Nacional Narcótica Indonesia, no identificaona MK, Nenya Paradeiro. Kecuali, Nenya Tuhalai, la saiba la leha, nenebe mitela belez persegi, belez, mas desde, ia mundu, nene, si persegi. MK, Hamutoko Suspetu Ruaseluk, Unidade Polisia Maritima, deteng, Ihalorong Ruan Resintolu, Fulan Janeru, Tinangne, Iha Porto Dili, Hamutoko Aimoruk, Parasetamol, Kefrenk Krispodol, Contentor Cia, tambah diskonfia materia prima droga. Ihalorong Ruan Resintolu, Fulan Janeru, Tinang Riunduasano Resintolu, Tribunal Distrital de Lili, aplica termo identidade de residência, no apresentação periódica, basuspetu HMK, no GP, tambah crime e brancamento capital, associação criminoso, no combate tráfico droga. Nenya, Ministério Público, acuja la prensa e critéria. Antes, nem os sociedade civil considera, autorenei halaisai, o si timor-leste, tambah fraqueja, o si sistema justiça. Eugébio de Eleveira, Juvial da Costa, Jemen. A Ifeza, Taca, provisor, o restaurante, Sanulo, resintia, e a Dililara, atuha de a condição izene. Autoridade de inspeção na fiscalização da atividade econômica sanitária no alimentar, na beacompanha Rússia Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, continua o comitamento à fiscalização do restaurante Sira e a Dililara, a Rússia Areia Becora, Tufa Torrada, descobre o restaurante Ramutuk Sanul Resintia, na beprecisa atuha de a ambiente. Também, a Ifeza notifica o de Taca provisoriamente o restaurante Rússia com a duração do tempo de Lourão Sianulo na beleja a atividade. Coordenador da Ifeza, Abílio Oliveira Sereno Atetem, operação na notificação na hoje atuha permanente, mas bem suspende atividade de negocio atuha de tempo para o restaurante Rússia Areia Becora, onde a Beleja temão, amarrou a primeira fase, amarrou o encerramento do estabelecimento Rato. Depois, Icosmai, segunda fase, amarrou o encerramento 22 estabelecimentos de restaurantes O RIM Amarrou o encerramento 19 restaurantes Estabelecimento Operação Amarrou Cooperação Total Rússia Cooperação na Proteção Total Rússia Forças PN-SIC NB-SIM Orientação Direta Rússia Ministério Público Restaurante Nãe Sirenebe Reta Notificação Recomendaba a IFAES Atuha Remos Restaurante Seluc Nabe O Condição Ambiente Lá Higiene Mabé Continua Ralau Atividade Negocio 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 Antes, a IFAESA notifica o restaurante Ramutu Kruanulo Resignen, incluindo para a produção de tarro e arreira município de lei. A IFAESA há uma inspeção na fiscalização, baseada na Lei nº 1 para a região de Rua Sanulo Resignida na regula Rizeni Baaihan, Liliu Restaurante Sira. Lolita Cabral, Zuanico Pinto, ZMN. Ato comemora a Loro Internacional Feto, Fundação Alola no Alfela organiza diálogo participativo entre a liderança Feto Hotema, Feto Nelian, Feto Neforça. Diálogo participativo entre a liderança Feto Nudar e Bento Ida pode comemorar a Loro Internacional TINAN, Rionrua Sanlouro Senualu, que organiza a Fuse Fundação Alola na agência legal da Feto Nolabar e Alfela. O objetivo é a Tuba Lha Força Feto Nekwit e a decisão Aprende Fuse Sucesso no Desafio Feto Liderança Sira. Diálogo participativo. Nébê halau iá salam Fundação Alola Mascarine Sdili. Durante a liga, Diretora Fundação Alola Al Jirade Sateten, Feto Atusai Liderança tem que retorna apoi Yehusi Familia. Yehusi, Feto Liderança Sira RASIC, bele aprende Yehusi Malu, obstáculo i bele aprende Yehusi Malu Uyensa, atu promove sirnean diagulitan, ia participação, ia liderança nenyan. Nós aprendemos a liderança, a experiência, a morrer, inspirar e motivar a morrer para a liderança e o futuro. Nós não temos uma tarefa, uma colega que nos envolvemos, e a razão é que nós temos que suportar a vida e a liderança. A razão é que nós vamos apoiar a família, entidades o partido, as pessoas também, os funcionários. São também apoios de também desse apoio ao hate. Aqui nós estamos todos os animados, todos os uns, antes do novo. Quando nós pudimos irmos a decisão, e nós esperamos que cada um dos seus posições 보�ilerim, As pessoas vão se опредimificar se tornarem o oportuno para oleme acontecer. E a minha experiência para tomar o Cira, os organizadores, as instituições, as instituições, as instituições e as instituições. E a minha experiência para tomar o Cira, os organizadores, as instituições, as instituições, as instituições e as instituições. E a minha experiência para tomar o Cira, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições e as instituições. E a minha experiência para tomar o Cira, os organizadores, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições. E a minha experiência para tomar o Cira, os organizadores, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições. durante Tinantolo. Tinantolo, Roditroca, Diretora Cessante, Marcelina Tinman. Ministra da Justiça, Maria Ângela Carascalão Hatetem, nomeação Nelly Rússi, Conselho Geral, Ministério da Justiça, o critério tem que me rússi magistrado no defensor público. Governante Nemo Sussu, Diretor Empoçado, Atulabela Serviço Mesa, no Abandona Serviço. A gente tem que reunir o Conselho Geral e o Conselho Geral amarecer, mas beleza aí, Diretor, tu ir trâmites, não é bem lei russo, tem que ser magistrado, se ela tem que ser professorida, se ela tem que ser defensor público, portanto, Amhili, doutor Antonino, Amhaten, Katak, Nani Daneng, unanimidade, portanto, Tamba Daneng, depois quando Raul e Daneng, fácil, tem que russo para o Conselho Superior de Magistratura Judicial, se foca lá em autorização para o doutor Antonino, Belessimo, Knadi Daneng, Tamba Niam, Hanessa Juiz, tem que ir à autorização e depois, pronto, Hanessi, tem que ir à autorização, sai Jornal da República e hoje, tomada de posse. Em posado, Antonino Gonçalves, dejan, mas que serviço, né, toda, mai venia pronto a tu halauk, né, tu ir biet, nebe, iha. desfio, não, tem serviço, para poder, para poder, para poder, para poder alcançar, esperança, para poder, para poder, para poder, e alcançar. Onde está o plano, durante a turnê, oi? Agora, oi, tem que ir ao bar, haré, sai da ma, o diretor, tua, haré, oi, depois sai da ma, a tu halau, bau e. oi, oi, to botnia, fatig, O que é o Tribunal Distrital? O CNB, Halau e Estalão, Ministério de Justiça, Colmeira Dili, assiste direita, Rússi, Presidente Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, Ministra de Justiça, Maria Ângela Carascalão, Ajunta Procurador-Geral República, Jélia Trindade, Presidente Comissão Anticorrupção, Adérito Tilman, Sociedade Civil, Nó Convidados, Maia Guzmão, Elegaio, GmN. O Ministro da Educação, Fernando Hanjam, Rússi, professores ato, utiliza edifício Centro Aprendizagem e Formação Escolarca Café Hermera, não foi abandonado durante o time de recém. Exigência Né, Fernando Hanjam, Rato, bem-heira a visita, mas escola refere, rodeharé condição real, edifício, nem berrou facilidade completo, mas foi abandonado durante o time de recém. Rato, em Rato, direita, condição escola, Hanjam, explica, edifício Né, o facilidade completo, inclui residência professores, falta B, mas bem-ministro foi ou na orientação, ato e tempo Badaque tem que utiliza ou na edifício Né. É uma escola café, não é uma escola referência para o município de Hoto, agora é uma escola feita, completa, renda até utiliza. Não é uma escola de autorização, tem que ser uma escola de usar, mais uma usa. Agora se falta B, o último que será resolvido é B. A companhia de Anava, na turma e tal, onde saem em Nova, para ver ver que ela funcione a escola de Nova, o dia a maioria falha de IDN, para o fim de ter professores, vamos ver que ela é uma escola de IDN, para ser lá para a escola de Nova, IDN é importante. A escola café estabelece o Ministério da Educação e o Governo Anterior e o município de Sanulo-Recindroa, inclui região administrativa especial, o ICUSI-AMBENO. Durante Né, o processo de aprendizagem utiliza o edifício Escola Básico Central. Desde abril de 1999, o total estudante Ramutuk Atosnen Sanulo, no professores Ramutuk Sanulo-Recindroa, composto-se professores de cooperação portuguesa Ramutuk-Alo, no Timoron Ramutuk Sanulo-Recindroa. A escola Né constrói o Ietinangri-Hungroa Sanulo-Recindroa, no finaliza o Ietinangri-Hungroa Sanulo-Recindroa. Lolita Cabral, Joanico Pinto, Ziamen. Sefe Sucu Soro, posto administrativo de Los Palos, município de Lauten, Estevão da Costa, pela Bazoventude na Comunidade Sucurreferre, ato contribui paz na estabilidade e a eleição antecipada. Sefe Sucu Soro, ato apelo, Né, vai ingira participar e a consolidação a organização filiada Fretlin, K.O.F.lin, Né Behalau e Sucuné. Estevão da Costa, Rousseau, Bazoventude, Comunidade, no eleitor Sida Catac, mas que diferente partido político, em Maibeteng, que unidade, na Fatin, ou de Fouvalor, ou da democracia, liliu e a eleição antecipada. O líder de comunidade Sucu Soro, é uma democração. O líder de comunidade Sucu Soro, é uma democração. Então, depois, é o meu chão comandado, eleito que Abujamalu também tem partido. Partido é também importantemente. Ou seja, porto de acordo com a oportunidade. Se for programa, eleito, não só se galera antes, depois a gente vai ter antecipado. Então, é isso aí, que o meu chão tem partido todos os partidos. Partido de Itaú e Itaú. 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 Partido de Itaú e Itaú e Itaú. Partido de Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú. Partido de Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú. Partido de Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú e Itaú. Partido de Itaú e 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 Estrada aqui é preocupação por países motoristas e transportes públicos e privados. Movimento de transporte público lá em Sambapain. Além de nós, nós temos um dia de semana para o Tahu Barak no Raimono. Bezeri nebem a quase atubesikumonuona foi ameaçabot do movimento de transporte público no MNB Lauain. Hukum de saunidane parte kompetente atubela taumatan bakestang dane. Clementino Maia, ZMN. Comunidade Aldeia Rebuti que é um preocupação de TBS Linha e Deteli nebem a última cidade na aldeia. Preocupação e dane comunidade se enfrenta durante TINAM Barak no Raimono. Preocupação e dane comunidade se enfrenta TINAM Barak no Raimono. Más que Timor-Leste ocorna TINAM Barak no Raimono. Além de usá-los no minerai, comunidade de usá-los solar panel, mas é limitado TBS, também é de TINAM Barak no Raimono. Más que Timor-Leste ocorna TINAM Barak no Raimono. Más que Timor-Leste ocorna TINAM Barak no Raimono. Noena Marras no Gracia e体 ogromão. Semana Marros no Raimono me reconhece. Más que Timor-Leste escondokem na Iluneias mais que, ah une coisa Robinono deumara e sentada positivity. El tratamento é do facto de uma distanciação onere as pessoas que caminhando e addua-la limos! Leituratou maior parte doze ao F grâce de Viore berre Ada Mourão. Pero nas cosas vedas no dólar limpia e suas patidas, Com licença, o que a gente vê é só que a gente se aprende. A gente não vive ali, mas a gente não vive. A gente vê que a gente vive. A gente vive e a gente vive. A gente vive nisso. A gente vive com eles, a gente vive com a gente que vive com eles, Eu sou contente para a gente, mas não é mais fácil, mas não é mais fácil. Comunidade, o governo, a gente tem que fazer atenção mais sobre isso. Também, o governo, a gente tem que fazer isso, não precisa fazer isso. E o governo, a gente tem que fazer isso. Totalmente, o governo, a gente tem que fazer isso. Clementino Maia, GMN. Medico-specialista que se inscreva no canal, visitando o Hospital Nacional Gidu Valadares, que se inscreva no canal. E a visita para o Hospital Nacional Guido Valadares, Delegação Médico Especialista Rússia Singapura, quando a gente encontra o Diretor Clínica no Dr. Sira, onde a gente vai para o Hospital Se Precisa, e a gente vai para o apoio Rússia Singapura. O Hospital Guido Valadares é o local de Luan Liutang, quando o serviço é muito bom para o Málico Sira, onde a gente vai para o Hospital de Singapura. O Hospital de Singapura é o de Haré. O Sira existe serviço no hospital, e o de Haré tem skills, competências, recursos humanos. E o equipamento médico é o de Precisa, e o serviço é o de Nebemaka, e o de Precisa Hálo, com o objetivo do Ministério Saudiano e do Moura Sidiak Povoniano. O Diretor Internacional de Colaboração, Oficio Senhor Consultante, Sira aprecia a minha visita ao Hospital Nacional Guido Valadares, onde o de Haré não identifica o serviço e o Hospital Nacional. A minha visita é o hospital muito bom para o Hospital Nacional. A minha visita é o IDNB, mas de agosto de Itabod Sira no Hospital. Não é interessante ter têbis, onde o idade, mas de imenê-me do Dr. Não é interessante ter têbis, onde o idade, mas de imenê-me do Dr. Não é enfermeira Sira Hálo. que nós podemos pensar sobre, como se colaboração. IHA Lorong Hanesan, Delegação Médico Especialista, Sira Hálo, visita Baira Centro Saudi Veracruz, onde o deharmos facilidade no serviço saída com o Centro Saudi Refere IHA. Para o barato, a minha visita é o lugar de maternidade. Também se falta para o barato, sem equipamentos, mas de imenê-me precisar de ter têbis ou utilizar a sala maternidade. Entretanto, Médica Especialista Rússia Singapura, Ramutu Ksanulu, Nebeme Rússia, Aréa Especialista, Uewein Hanesan, cirurgião, urológia no enfermeiro. Feliz itabores, Janico Pinto, Ziamen. Secretário de História da Juventude no Trabalho, Nívio Magalhães, o sub-travelhador Timor, Sira Nebe Serviço, ilegalmente, e a Correia do Sul, atu fila, Maitimor, voluntariamente. O secretário de Estado da Juventude no Trabalho, no Contrato NBIA, Ramutu, Atuz Had, Hitunul, Resin Had. E o governo tem uma fila. 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 durante o workshop e a discussão para atuar em cada setor no mesmo dia. O Itareba já decreto-lei nº 3, 2015, com a delegação de competência, e há 12 áreas que o governo se delega para os municípios. Então, estamos lá, e estamos lá, e estamos mais consultas para atuar. E a Fátima Nessan, secretário-administrador município do Ixá, Renato Moniz Arão, considera programas importantes, que estão bem-vindos a entender com a potencialidade e recurso humano. Não tem potência, mas a potencialidade e o município do Ixá. Não tem potência, não tem potência, não tem potência do turismo, será uma presidência para que ela elabora de dia, plano de nele, para que ela tenha uma forma qualificada e respondida às necessidades do município. A minha potência é a pesca, a minha potência é o turismo, a minha potência é a agricultura, agora que está a minha capacitação, a minha capacitação formal e a formação não formal. Serviço Nebe Durante no FDC Rahalo financia a área de formação profissional. Serviço Amuto com o Secretário de Estado de Juventude no Trabalho reforça a Timor-Oansira a minha capacidade, habilidade e nomos qualificação. Funcionário público inclui e oferece bolso estudo para a Timor-Oansira. Jimmy Fernandes, Ferdi Soares, GMN. Embaixador Japão e Timor-Leste Hiroshi Minami declara que o governo Japão e o compromisso na FATIN ato continua o apoio para o Timor-Leste e a área de infraestrutura. Hidro Siminami ato comitamento na IA e intervenção wangira entrega equipamentos apoio e serviço hanesang careta TCI, lo der CCTV no selo tam para o Ministério Desenvolvimento, Transporte e Comunicação. We need a ter deirma de um grupo, o SIPO-Sector is very... Entretanto, Vice-Ministro, Desenvolvimento, Transporte e Comunicação, Inácio Moreira considera apoio ao governo Japão durante o ano importante para o futuro Timor-Leste. O objetivo do projeto que é que promove a cintura, segurança com aumento da prestação de serviços na comunidade portuária do ano. Implementação do projeto NEM é segundo o dia do ano. Durante a execução do projeto NEM e a comunicação em uma operação mundial entre o PAN, o Japão, o Internacional, o PAN e a agência. A Organização Liberta Consultoria no Advocacia realiza o workshop para a Ema Rodificiência Sira com a área de Justiça Formal. O workshop é o tema de educação legal para a Ema Rodificiência realiza a Organização Liberta, o objetivo de atuar a Ema Rodificiência Sira com a conhecimento e a área de Justiça. O workshop é o tema de educação legal para a Ema Rodificiência, que é o caso de o Iwen, mas o objetivo de atuar a Ema Rodificiência Sira com a Conhecimento e a área de Justiça Formal. A atividade de educação legal é a minha cara que assai que isso não é maluco ser a deficiência Sira com a conhecimento e a área de Justiça. Também dá para que isso não é maluco ser a deficiência Sira, dá para que isso não é maluco ser a deficiência Sira com a Enfrenta Problema ou caso Roma, isso é sustentável para o velho e a alvogado. E a discurso do Ministro da Justiça, Maria Ângela Crascalão Ratete, o workshop nem atua a segura Ema Rodificiência Sira, atua pelo acesso à Justiça Formal, do direito democrático, neve consagra e a Constituição, RDTL. A medida de ordem, conforme a resumida, linha principal Sira, onde ajuda a compreender política, modelo, no mecanismo, para acesso ao direito de justiça, ou de raciocínio cidadão, sida da Justiça Formal, e de um cidadão, não vulnerável a vacina. A segura é que Ema Rodificiência Sira, é que o acesso à Justiça, o respeito ao direito humano, no Estado do direito. Ema Rodificiência Sira, neve participa, e a workshop, e a consideração materna, e a cidadão, e a cidadão, e a acesso à Justiça, e a reação de discriminação, o que é o acesso à Justiça. O workshop não é capaz de ver, porque a comunidade não encontrava o direito é muito deficiente, e depois, a discriminação não tem, é feito a razão. E aí, são problemas deficientes, se a gente tem uma discriminação, e se a gente tem uma discriminação, se a gente tem uma discriminação, e a gente tem uma discriminação, a violência sexual, e a gente tem uma condição deficiente. O workshop nem realiza, também a cooperação, entre Dela Obrosi, Mission Timor-Leste, no Australian Aid, o total participante, Ramutu Knail, e Manolo, o município de Lili, Baucau, Aileu, no município de Viqueque. Lolita Cabral, Zonico Pinto, ZMN. O termo acompanha, a informação de Siracona, no Mundo. Governo do Correia do Sul, considera Estados Unidos, América, a cara que limita a exportação, BCA, sul-Russia e Correia-Sul. Baseado na questão, Governo do Correia-Sul, a cara que apresenta, que isso é a Organização Mundial Comércio, com a América, na Há-Loc, né? Governo do Correia do Sul, considera Estados Unidos, América, a cara que limita a exportação, BCA, a foi presidente Donald Trump, e a loramualu, fulano, março, liu-ba, exige a tofo tarifa por cento, ruanulo, resenlima, ba importação, BCA, no tarifa por cento, sanulo, ba alumínio, ne bem mais, Rússia, Correia do Sul. Mas que promete a tohalo queixa, maibé Correia-Sul, continua russo, atuña exportação, BCA, retan excepção, Rússia, tarifa. Ministro, Comércio e Indústria, no Energia, Correia do Sul, e a abertura, banhe a declaração, pai cateten, decisão governo Estados Unidos da América, lamentável, no se foi impacto, e a exportação, BCA, sul. Júlio, cucae, gongjoro, leitone, WTO, jesor, eu considero a decisão governo Estados Unidos da América, lamentável, banheira medida, irakne, aplica, se ia impacto importante, ne bem, labele evita, e a exportação, BCA, suba, estados Unidos da América. Presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, exige a tufode, tarifa, as, ba importação, BCA, sul, Rússia, Coreia do Sul, mai berralo, excepção, ba importação, BCA, sul, no alumínio, Rússia, Canadá, no México. Ministro, Defesa União Europeia, adota sistema FON, ba implementação, cooperação, ne bem, na Rampesco. Ministro, Defesa União Europeia, aprova sistema FON, ba implementação, cooperação estruturada, permanente, li hoje, reunião, e a sede União Europeia, e a Brusselas, Bélgica. Informação, se declaração União Europeia, ba sistema FON, bele fornece orientação, no estrategia, con a ba o insa, estrutura, proseso desenvolve, projeto, li hoje, com o premissão Sira. Ia reunião, oferecemos, faze FON, con a ba fornecimento, projeto FON, e a futuro. Além da lista inicial, projeto colaborativo, Hamutu Xanurasinghitu, nebe estabelece reunião, con a ba projeto Sira, nebe abrange formação, no desenvolvimento, capacidade e campo defesa. Ato permite projeto PESCO, projeto cooperação estruturada permanente, ato funciona, reforma consciente, Conselho União Europeia, aceita, ou implementa, a mutu, tu irregra, ato cooperação, nebele lao, tofulanzunho, tinangne, tu irmei, define condição geral, ba participação excepcional, rocinação selo, roi dané, amihahu processo, ato gere, projeto FON, nebe se adopta, toful, an dezembro, tinangne. Quadro projeto cooperação estruturada permanente, Capesco, permite membro União Europeia, Hamutu Xanurasinghitu, nebe aprova desenvolvimento, capacidade e defesa, investimento, ba projeto cooperação, no radia prontidão operacional, inclui contribuição, ba forças armadas. Eta continua notícia desportiva. FC Académica, lança Fardafon, nebe se usa, ba época primeira divisão, Liga Futebol Amadora, Tinanre, Rua Sanulo, Recingualo, o Fardafon, ne, FC Académica, e esperança, belefo, motivação, fone, ato sai campeonato, batina e dané. Eta, e a Fardafon, mano, realiza, e a Campo Central, Universidade Nacional, Timor, Lourdes, e o Liceo Dili. FC Académica, lança Fardafon, nebe se domina, o cor metam mutin, o emblema umbro. Durante a cerimônia de lançamento, o reitor Wendel e Francisco Martins, apela para jogadores, equipa FC Académica, a que participa, terceira liga de futebol, e retina o espírito esportivo. Eventos, saí de de, e a nebe de, o ser de, mas, esportiva, educativa, na moça fraternidade. Eta, manan, moça, eta, tem que, agradecer, para ser, caralímen, e o ser, eta, laconcaric, esportiva, eta, aprende, tamba, saman, eta, lacon, e, husisira. Eta, aprende, sirenia, sirenia, eta, aprende, sirenia, tético, técnico, diaknebe, halo, italacon. Tamba, italacon, e te desanima, e te insulta, ne, laos, esportiva, 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 manan, lacon, lacon. Iha cerimónia, ne, presidenza, most, representante, agencia, umbro, Iha Timor-Leste, Alex, van, nebe, haktur, katak, umbro, haka, a cooperar, o académica, a tu, hakebit, recurso, talento, futebol, Timor-Leste. To, agora, ita, in futebol, atlabo, ita, precisa, recurso, man, recurso, man, ma, esportiva, ma, universidad, prepara, emor, odia, a tu, desenvolve, ita, no futebol, ita, nunca, bela, colhe, a desenvolvemento, quando, ita, iha, recurso, ita, iha, treinador, nebe, formado, treinador, nebe, educado, ita, ita, tebos, porque, experência, tina, sanú, ressenen, e, laren, ita, lao, o futebol, baliur, ba, azi, ita, ni problema, ma, ita, ni recurso, ita, iha, ita, la, iha, iha, la, iha, 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 la, iha, 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 em rua Sanulo Resinem, estou agora. Julito Simenas, Lamberto da Silva, ZMN. Representante da agência Umro e Timor-Leste, Alex Von, declara que há tempo que se estabelece a relação entre a FC Acadêmica e o Clube Adelaide United, Rússia e Austrália. Alex Von, estou declarando, durante participa da cerimônia do lançamento Fardafone, Rússia e FC Acadêmica, Nebehalau e a Campos Central, UNTL Dili. E há tempo para que a mí se estabelece a relação entre o Clube Acadêmica e o Adelaide United, o Clube Profissional, que participa da AFC, campeão da Liga Austrália, e se a Forona estabelece 80% na Serra Loco, da Matam, para a atual cooperação em Sira. E há 80% no Brasil, que é o Clube Univê, que é a atual cooperação acadêmica. E se a Ira faz negociação em Alara, e talvez a milagre que o Barac Liu e a Fulain da Rua não é larga, isso é a Rona resposta. Adelaide United no clube, o Futebol Profissional Ida Maghari nina base e a Adelaide. Sula, Australia nebe consegue sair runner-up da Lua e a Liga Champions Asia. Alex von Espera, Jorela Sauné, Adelaide United transforme o espírito desportivo para a FC Académica. Nos jogadores da FC Académica abalham para a Baja Força Adelaide United e o futuro. Julito Siménez, Lamberto da Silva, Zémen. Ida nem a notícias Bedeção hoje termo capa Jornal Nacional Semanário. Ia Jornal Nacional Semanário hoje restaurante Sanulo Reis Sia Laizeni a IFAES notifica a parra negocio. Taur Hateten o Kunain Labelle Hanou Indetau Osamba Bolso. Antoninho Gonçalves Troca Marcelina lidera centro formação jurídica no Judiciário. Grande entrevista ao Bispo Diocese Dili Serane precisa fo tempo Bama Roma e a tempo Quaresma. Ida continuou o Previsão Tempo Balorão Orenian. Previsão Tempo e a Timor-Leste. Orenian Dili no Balcal se huda onetemperatura nebe Hanesan e a sua moce huda onetemperatura tol nulo resen rua. E o ecuci no palo se huda onetemperatura nebe Hanesan e teke moce huda onetemperatura rua nulo resen hito. E her mera manufa no e leu huda onetemperatura nebe la Hanesan. e a Ainaru Bobonaro no Atauru se huda onetemperatura nebe Hanesan. e a nação Portugal anesan Lisboa no Coimbra se huda onetemperatura nebe Hanesan. Porto moce huda onetemperatura san uro resen tolo. onetemperatura 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 nebe hanesan. Previsão tempos semane dané. E a lorong onetemperatura nebe hanesan. Temperatura tolo nulu resen idar. E sebella riafalia mapanese nye bangko ploro manas onetemperatura tolo nulu resen ruha e a Manila Kuala Lumpur no Brune kalohan akuku onetemperatura nebe hanesan. E fali Singapura se udang onetemperatura masimu tolo nulu resen idar. E Australia hanesan daru se udang onetemperatura masimu tolo nulu resen ruha. E Sydney kalohan akuku onetemperatura ruha nulu resen tolo e fali Melbourne no per lo manas onetemperatura nebe hanesan. Toba Nedet Jornal Nacional Bedi Sang Ohing Ate A Próxima. Ate 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 Ate